Alívio em Buíque. Chuva repentina refresca, mas também alaga ruas do município do Agreste Pernambucano. Alívio para Jonas Camelo? TRF-5 rejeita recurso do MPF em processo envolvendo o ex-prefeito e dá fôlego para ele responder aos outros processos em tramitação na justiça, faltando quase um ano para as eleições municipais. E alívio também a quem não aguenta mais 2023. Em menos de 30 dias o ano acaba. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo, em 51 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Este episódio do Podcast Cafezinho é trazido a você pelo Clube Samsung. Use nosso cupom VEMPROCLUB, tudo junto e escrito em letra maiúscula, e garanta seu tablet, smartphone ou smart TV Samsung com até 45% de desconto. Acesse clubesamsung.samsung.com.br, use o cupom e boas compras. Cupom válido até 31 de dezembro de 2023. Consulte formas de pagamento, disponibilidade de entrega, fretes e demais termos no site do Clube Samsung. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o Podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Bom, fim do ano está chegando, e com ele as pessoas vão diminuindo o ritmo para aproveitar as festas de Natal e Réveillon. Esse podcast, por exemplo, termina sua temporada já no dia 16. As nossas atividades no site e redes sociais vão se estender até o dia 25. Quando vai ao ar nossa retrospectiva 2023, exclusivamente no nosso canal do YouTube. Fica aqui até o convite para que você já se inscreva em nosso canal por lá. Os políticos já estão com a mente focada nas eleições do ano que vem. A Corrida contra o Tempo já começou para fazer seus nomes entre os eleitores em potencial, conseguir alianças com outros políticos, e até limpar seus nomes perante a justiça, para que não corram o risco de ficarem impedidos de se candidatar e até de serem presos em plena campanha. Caso, por exemplo, do ex-prefeito de Buíque, em Pernambuco, Jonas Camelo. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região rejeitou na terça-feira um recurso do Ministério Público Federal que pedia que Jonas Camelo fosse responsabilizado pelo descumprimento de um contrato firmado pela Prefeitura do município do Agreste Pernambucano pelo seu antecessor, Arquimedes Valença, com o Ministério do Turismo em 2004 para a construção do Centro de Informações Turísticas. Essa informação, aliás, foi trazida com total exclusividade pelo site do podcast Cafezinho, por mais que muitos blogueiros sem caráter da região não tenham dado o devido crédito. O alívio para o político de 40 anos é momentâneo, uma vez que o MPF pode ainda recorrer nesse processo, e esse recurso está a tempo de complicá-lo no registro de candidatura. Além disso, já existe um processo em análise no Superior Tribunal de Justiça, cinco processos em tramitação na primeira instância da Justiça Federal de Pernambuco, todos relacionados a crimes de improbidade administrativa, e uma condenação no Tribunal de Justiça de Pernambuco em que seus direitos políticos estão suspensos até janeiro de 2027. Aqui nesse processo, a defesa do ex-prefeito já recorreu em agosto, e a ação segue em análise. Todos os detalhes estão na matéria que publicamos em nosso site, www.podcastcafezinhooficial.com.br Na última segunda, os moradores de Boique foram pegos de surpresa, com intensas e repentinas pancadas de chuva que atingiram o município pela tarde. Os volumes de água foram tão grandes que, somados ao ineficaz sistema de grenagem e escoamento, alagaram as ruas do centro da cidade, deixando alguns carros submersos. Para a alegria dos buiquenses, mesmo com essa situação lamentável, a temperatura diminuiu um pouco nesta semana. Levando em conta que no final do mês passado a máxima chegou aos 37 graus, agora está até mais agradável. A previsão para os próximos dias em Boique é de dias ensolarados, com algumas nuvens no céu, mas sem chuva até a quarta-feira. Neste sábado, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. No domingo, mínima de 20 graus, máxima de 32. Na segunda, mínima de 19, máxima de 33 graus. Na terça, mínima também de 19, com a máxima de 32. Na quarta, será registrada a mínima de 20 graus e a máxima de 31, com possibilidade de pancadas de chuva pela manhã. Na quinta-feira, a mínima será de 19 graus, com máxima de 31, e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Enquanto que na sexta, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31, sem possibilidade de chuva. Essas informações foram disponibilizadas pela Climatempo. O podcast de Cafézinho volta no próximo sábado, às 9 da manhã, para o seu penúltimo episódio da temporada 2023. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima edição. E até a próxima edição.